Música Salve galera, tô com o Clássico Valentinare com mais um vídeo aqui para o canal de Project Island Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aí uma coletânea, beleza? De invasões aqui nas ilhas, beleza? Isso mesmo galera, tem algumas ilhas aqui que a gente pode estar invadindo Deixa eu ver se eu localizo aqui uma próxima Cadê? 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 Tem um anel aqui do lado Deixa eu ver aqui, coloca aqui, tá vendo? Essa bispa aqui por exemplo, tá? Tá vendo essas ilhas aqui? Essa aqui ela está em trégua Tem uma outra aqui que a gente pode estar invadindo também Essa aqui na... Cadê? Cadê? Essa daqui, tá? Eita, essa só pode ser capturada por uma guilda Quanto maior eu não... Não, não, é porque eu instalei o jogo de novo e tá aparecendo, tá? Ó, pode declarar guerra, tá vendo? E a gente tem esses recursos aqui, tá galera? Aí o que aconteceu? Eu gravei umas três ou quatro invasões aqui de ilhas Só que eu já estava de noite, estava no Discord, demora bastante tempo Então eu gravei só a tela, tá? E eu vou deixar assim, eu achei... Eu ia gravar eu assistindo Comenta até se você acha interessante assim Só que ficou muito longo e são muitas invasões ali E eu vou deixar só o som do jogo Não vou deixar a música não, vou deixar só o som do jogo Não, acho que eu vou deixar uma musiquinha, né? Comenta aí se você gosta desse formato assim, tá galera? Vou deixar só o som do jogo lá E a gente destruindo a primeira vez que eu fui A segunda, a terceira, já pra ver a evolução E em breve eu vou gravar, né? Aí com a galera aqui do clã A gente vai... É porque tem esquema aqui de ilha Pra pegar, não pegar, não sei o que Tá, 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 tá É a frescurada do caramba isso daqui de negócio de ilha, tá galera? E eu tenho que ver agora Porque se você invade ali Então, né? Vamos ver como é que vai funcionar isso daqui Por enquanto eu estou sem nenhuma ilha, galera Eu estou falando que ela está frescurada do caramba E eu estou sem nenhuma ilha, galera do clã Que atualmente está sem nenhuma ilha, né? E a gente vai gravar aí Quando a gente tiver uma disponível aí pra gente, né mano? Beleza? Cadê? Gostaria de deixar o seu likezão aí Deixe seu comentário também Na descrição Ó, me lanciam Na descrição vai estar o link para o grupo do WhatsApp Beleza? Tem grupo do jogo Grupo do Facebook, né? Aí, ó Entra aí que a galera sempre está compartilhando E o clã aqui, tá? É... Tá praticamente cheio, né, galera? Mas se você estiver querendo um clã bacana Você pode estar entrando aqui No Dark Nautas Que é o clã que eu criei, tá, galera? Junto aqui, ó A galera está todo mundo aqui, ó Casquinha, né? Geral, tal, beleza? Tem muitas novidades aqui A gente pode estar ajudando aí você, né, galera? Ou entra no grupo, hein? E verifica se tem algum clã aí pra você também, né, galera? Beleza? Então vou deixar aí o vídeo aí Pra você poder assistir e se divertir Deixa aí Cara, apoia o canal Se não tem nada pra comentar Deixa algum comentário aí, mano Né? Tipo, oi e tal Beleza? É eu Oi, sou eu, entendeu? Alguma coisa assim Valeu, tamo junto Tchau, tchau Tchau, tchau Amém. 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 É, já dá pra atacar. Não, eu tô ouvindo de boa. Vocês estão me ouvindo normal aí? Ah, tá, beleza. Eu sou o Jota, Jota Elias. Vou pegar o Joutinho. Eu já entrei, tô entrando lá. Joutinho. 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 Foi mal, a internet caiu aqui. Valeu, guerra. Acabei de terminar de ver a do 3, a nossa. Lê agora também, na direita central. Ganhamos. As duas... Vocês estão bem protegidos, pai. Caralho, vocês estão cercados por aliança. Não tem como ter briga aí. Não pegue o console, hein, Dart. Não pegue o console. Quebrem todas as... Tudo que vocês tiverem aí, vocês quebrem. Não tem inimigo, Dart. Não tem inimigo aí. Ele não tem dono. Vocês são o primeiro dono. Não tem inimigo. Você está forte. Não tem inimigo. Não tem inimigo. Quem tem... Quem tem que... Quem tem que tacar no... Não tem inimigo. Eu tô com essa esvique ali Tô te dando uma coisa aqui pra lá Deixa eu descorrer aqui Ah, é? Ah, é? O que você está indo? Eu tenho aqui, tem duas ali em cima, eu acho que é Boa, boa Acho que dá pra subir, acho que dá pra subir Tô na direita Boa, você é ruim de mim, é mesmo? Tá sacando em mim, olha o bagulho Caralho, não, o Ghost aqui tá sacando em mim Caralho, o cara é bem de novo, filho, o cara é bem de novo Caralho Eu até me perdi Ele tá meio fugindo aqui Caralho, amor Detonando aqui, detonando aqui Tudo Dark, tudo Dark, tudo Caralho 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 Não tá quebrando, acho que não tá de… blah A calda do mapa é do que você não tá dando pra ouvir, não, se eu tô ouvindo. Tem que ir. Ih, tá parede de novo, parede de novo. É, acabou então, mano. Cara, eu... Ah, é um palpite, hein? Tô sem também. Que... Eu peguei 10 aqui. Ah, é cabrudo. É só... Dá pra quebrar tudo. Dá pra quebrar tudo. Você entendeu o segredo das medalhas? Ah, eu falei, mas eu não tava ouvindo vocês. O bug pra mim? Então... Tava bugado? Tava bugado, eu bugo do nada, parece que tá tipo sem internet, a calcaica e tudo. Seria porque eu fui entrar no jogo também, aí acontece isso. Se liga só, isso aqui não é um bug, é a mecânica e sistema do jogo. Quando você raid alguém, você ganha esses méritos aí, que é aquelas medalhinhas do clã. Quanto mais dano você dá na... Quanto mais dano você dá em raid, mais medalha você ganha. Então... Você tem 4 infinita, é só quebrar tudo que conseguir, tudo que conseguir e drop aquele monte de moeda. No final da raid que vai nos... Entendeu? Eu posso... Mas é o seguinte... E é bem justo. O cálculo disso daí é bem justo. É quem dá mais dano, ganha mais medalha. Se você deu 30k de dano, você vai ganhar lá tipo 12k de moeda. Aí o cara lá deu 100, quebrou muita torreta, ele ganha mais, entendeu? Quebra a fundação, pô. A fundação leva muito dano e ela não quebra. Ela... Ela tanca muito dano. Eu já tá fundando o mapa? É... Parece... Parece... Parece parede... Parece parede, mas é a fundação. Parece... Acabou a C4 de vocês aí. Acabou a... Acabou a C4 de vocês. Vai fazer o seguinte... Você vai... Você sai daí, você pode sair e voltar à vontade. O negócio é a gasola. Aí, mas... Muito longe. Vocês ficaram perto das ilhas, pelo menos? Não, perto das ilhas de recurso. 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 Vocês estão comendo. Ah, então tá bom. É? Pra ir pra as ilhas de recurso? É... 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 Você não sai... Ai, não. Você tá morrendo, pô. Tem que morrer, Dai. Tem que morrer, Dai. Morre, joga granada no seu pé aí, se mata. Aí, lá você bota reviver que você vai sair. Esses bugs aí é porque é bug visual. Tudo que eu dropei pra vocês aí, elas não são real não, entendeu? Elas são só tipo, tem que uma quebra de matriz. Aí, quando eu desempulo aqui, eu quebro tudo isso aí que tá conseguido. Aí, a gente... Eu desculpa de vocês não conseguem pegar. Aí, você faz o que? Deixa uma arma na bag, pega a arma, solta a arma e pega a granada. Pode morrer. Pelo menos você não perde nada, não droga a cara, não dá pra nada. Alguém que eu vou me matar contigo aqui, né? Você tá com gasol pra fazer isso? Eu sei... Eu sei nada. Tá com gasol pra fazer isso? 8x99 0x empieza os pitários 1x 2x eu tô tirando e já tô falando aqui que fica livre e aí oi 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 está tomba todo mundo tá Fica a... Vem aqui ó Fica a outra torre aqui Isso, nessa porreta aí velhos Aqui mesmo, detona essa no chão aqui Depois a gente vê o que a gente faz Vê se ele tá na caixa Detonei um aqui em cima Tem um aqui no chão Detonar também Tomei esse daqui O foda é esse bug, o cara não sabe nem quanta vida ele tá Detona o outro aqui Tô falando que esse bicho é um animal Ele vai de boca nas torretas O bicho é doido É, esse aí é o bichão mesmo Vou dar o C4 ali Vou trocar uma caixa de munição Boa, detonou outra ali Bota só essa torre aqui pelo que eu tô vendo Se tu quiser munição eu tenho aqui, tá? Tô gastando uma vai C4 que eu trouxe Caiu, caiu, caiu Caiu, caiu Foi tudo? Tem lado de fora Tem lado de fora Tem é 3 ou é o 4 aí fora Tem que ter também esse aqui né nem que a gente vai umas 300 viagens mas uma hora a gente não vai assim né logo que é do lado da vaga indo para o trabalho voltar vocês vão estar lá com o servo tudo empilhando eu vou só destruir tu não duvida não tu não duvida é peraí vou excluir as fibras aqui então e aí é fã eles exclui não por aí como é que a gente vai ter um e aí sai sai do mapa e vem ficar pegar logo os negócios aí tudo sai na na toalha né eu vou ter que me teleportar aqui de novo falou que deu certo deu o 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